Nos Estados Unidos, um carro voador, criado por uma empresa chinesa, recebeu uma certificação importante. Ainda não quer dizer que os céus e as estradas serão tomadas por eles, mas é um primeiro e importante passo nesse sentido. Vejam só. O carro voador Transition, da montadora chinesa Gili Technology, recebeu um certificado de aeronavegabilidade da Federal Aviation Administration. Ou seja, essa é a primeira vez que o órgão emite um certificado do tipo para carros voadores modernos. Mas calma, isso não significa que você verá os 100 carros voadores no céu ainda este ano. O modelo em questão foi aprovado em testes de design, desempenho e segurança, mas ainda não pode ser usado comercialmente. A fabricante acredita que modelos possam trafegar pelas ruas e céus logo, logo, em 2022. Vinho e cerveja disputam para saber qual é a bebida alcoólica mais antiga da humanidade. A descoberta anunciada hoje não traz a resposta, mas mostra como a cerveja já era produzida em escala, digamos, industrial, pelos faraós do Egito. Vejam só. Recentemente, a República Dominicana fez uma descoberta intrigante no Egito. Uma múmia de 2 mil anos com uma língua de ouro. Agora, arqueólogos parecem ter encontrado uma estrutura semelhante a uma cervejaria de alta produção. Acredita-se que esta seria a mais antiga fábrica da bebida no mundo. Localizada ao norte de Abdos, a planta tem uma área de 20 metros de comprimento por 2,5 de largura e 0,4 metros de profundidade. E cada setor continha cerca de 40 tanques de barro. A descoberta da planta não é totalmente nova. Arqueólogos britânicos já a tinham encontrado no início do século XX. Mas a sua localização ainda não era exata. Estudos apontam que a fábrica produzia cerca de 22.400 litros de cerveja de uma só vez. De acordo com Matthew Adams, do Instituto de Belas Artes da Universidade de Nova York, O local pode ter sido construído para suprir os rituais reais que aconteciam dentro das instalações funerárias da Realiza Egípcia. Também foram encontradas evidências do uso da cerveja em rituais de sacrifício durante escavações nessas instalações. E o mês de janeiro desse ano foi o pior de todos, quando o assunto são mortes provocadas pela Covid. Uma prova de que a pandemia está piorando no nosso país e matando mais ainda que nos meses mais dramáticos do ano passado. E agora vamos então aos números da pandemia aqui no Brasil, atualizados há pouco pelo Conselho Nacional de Secretários da Saúde. Vamos lá. Como sempre, na segunda-feira, os números são geralmente um pouco mais baixos, né? Por conta da menor atividade de laboratórios e secretarias de saúde durante o final de semana. Então, nas últimas 24 horas, o país registrou mais 528 mortes provocadas pela Covid-19. Assim, o número acumulado de óbitos já chegou a 239.773. Outros 23.856 novos casos foram registrados também nas últimas 24 horas. Com isso, o total de contaminados já é de 9.858.369. O número de recuperados está em 8.805.239.